No programa Saiba Mais desta semana vamos falar sobre a lei que trata dos crimes cibernéticos. Apelidada de Carolina Dickmann, a lei entrou em vigor no início deste mês e agora determinadas condutas no ambiente digital podem ser consideradas crimes. Para esclarecer as questões relacionadas a este assunto, eu converso com o advogado especialista em direito tecnológico, Eduardo Moretti. É possível dizer que foi criada uma nova classe de crimes, a de crimes cibernéticos? Sim, é possível dizer. Agora determinadas condutas humanas que são específicas da rede digital ou relacionadas à tecnologia, da informação, estão tipificadas como crimes, o que não acontecia anteriormente. Quais são as principais infrações? A invasão de um computador conectado ou não à rede internacional de dados, que é a internet, mediante a violação de um dispositivo de segurança, por exemplo, agora passa a ser crime. Aqueles ataques hackers, os ataques cibernéticos que derrubam sites no ar, que indisponibilizam a internet, também passa a ser crime e essa conduta não existia anteriormente. As penas são suficientemente duras para coibir a ação desses infratores? Não, ainda são muito tímidas, mas mais importante do que as penas no direito penal é a aplicação da lei. Quanto mais essa lei tiver efetividade e quanto mais for aplicada, talvez não haja necessidade de revisão e de aumento das penas. No caso do cartão de crédito, por que foi necessário equiparar ao uso do documento falso? A conduta humana penal tem que ser restritiva. Então, se essa categoria não estava incluída naquele tipo, ele não poderia ser condenado por aquele crime. Poderia ser por outro crime, eventualmente, em razão da prática da conduta humana. Mas a lei penal tem que ser interpretada restritivamente, por isso a necessidade da inclusão. Como o cidadão deve proceder se desconfiar que o seu computador foi invadido? A primeira questão é desconectá-lo da rede mundial de computadores, desconectá-lo da internet. Segundo, passar um bom antivírus e ter um firewall. E verificar suas transações bancárias para saber que elas estão adequadas e que não foi feita nenhuma transação de forma inadequada. É importante ter em mente que um hacker muito raramente invade um computador de uma pessoa se ele não souber que existe alguma coisa ali dentro que ele pode buscar e acessar. Então, o que acontece, geralmente, é que esses hackers disseminam vírus, esses vírus se instalam nos computadores com o auxílio dos usuários, ou clicando num link, e-mail, ou abrindo um arquivo executável. E a partir dessa instalação, desse cavalo de Troia, esse vírus alimenta os hackers com informação sem eles terem que invadir os computadores. Então, é importante o usuário ter um bom antivírus e um bom firewall instalado, e em suspeitando, verificar as suas contas bancárias e, se necessário, alterar as senhas. Ao constatar que realmente houve uma invasão, o que o cidadão deve fazer? Ele deve procurar a delegacia de polícia mais próxima ou especializada, dependendo do Estado. Aqui no Distrito Federal, qualquer delegacia de polícia civil pode ser buscada e existe uma delegacia especial de apoio que apoia essas delegacias, ou, dependendo da questão, pode ser a Polícia Federal. E vai ser feita uma investigação criminal a partir dos rastros que o acesso ao computador deixa. As pessoas não sabem, os usuários têm uma falsa impressão de anonimato na internet, mas qualquer ação na internet deixa rastros. E esse rastro pode ser localizado pela polícia, de modo a chegar ao computador de onde parte o ataque ou invasão.